É não, aquela história que você gostou do Nicolau, que é mencionado no Apocalipse, que eu contei a história do Nicolau, como o Nicolau entregava a mulher dele para os homens. Por isso, tudo que o homem gostava do Nicolau. É, porque o Nicolau é o cara legal, né? Criou até uma seita gnóstica, onde o que você fazia com o corpo não afetava o espírito, por isso surgiram os Nicolaitas, que eram aqueles caras que faziam tanto swing quanto troca de casais e suruba cultual. Vê, tudo baseado na história de Nicolauzinho. Nicolau, o diácono Nicolau, que depois veio uma história que não está na Bíblia, que diz que o problema do Nicolau era a mulher dele, que tinha uma avidez sexual maluca, e ele não conseguia deixá-la. Então, como ele não conseguia deixá-la, ele se acostumou a permitir que ela tivesse muitos homens e acabou fazendo parte do processo de gestão e depois até de envolvimento. Isso é o que vários historiadores contam e vários historiadores aplicam isso, a doutrina dos Nicolaitas do Apocalipse, mas é uma história longa, eu só estou fazendo um hiper resumo das alternativas de quem eram as Nicolaitas. Eram gnósticos com esse dualismo entre matéria e espírito, a matéria má, por isso cheia de capricho e desejo, o espírito é elevado. Mas o que se fazia no corpo não alterava o espírito, então libera geral. Pode cantar, deixa rolar.